Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês como passar os ritmos no teclado Cássio 6250, CTK 6250. Então, primeiramente os ritmos tem que estar aqui no cartão de memória, tem um cartãozinho de memória aqui, tem que ser os ritmos certos para o Cássio, não pode ser no formato diferente, tem que ser o formato a C7, que é o formato padrão da Cássio aqui. Então, primeiramente aperta em ritmo, aí aqui você tem a opção de botar 10 ritmos nesse user aqui. Então, você pode escolher o lugar que você quer colocar, pelo mais e menos aqui, eu já tenho aqui bastante, já está cheio aqui, mas eu vou escolher o número 2 aqui, que já tem uma valsa aqui, mas eu vou botar um outro em cima desse, quando já tem, a gente bota outro em cima desse aqui. Selecionei o lugar que eu quero colocar, eu vou apertar funções junto com o card aqui, vou segurar pressionado aqui. Agora ele foi direto para o meu cartão, aqui eu vou escolher qual ritmo eu quero passar. Eu vou escolher o chamamé aqui, isso é um pacote de ritmo de bailão, se você quiser adquirir, eu vou deixar o link na descrição aqui, o nosso contato, você pode adquirir o pacote, vem bailão do sul aqui, bem legal. Então, aqui você aperta agora o Enter, apertando o Enter, aí ele vai pedir para apertar o Yes, você aperta o Yes aqui, pronto, já está passando, é bem tranquilo para passar. Terminou, você vai apertar aqui em User Ritmo, já está aqui o chamamé, ele já fica aqui, já está direto aqui, chamamé. Apertou aqui. Voltando, antes eu tinha passado essa aqui, que era o de bandinha do sul, aqui é uma bandinha. Então, é bem simples, essa é a forma que você vai fazer. É um detalhe, se acaso, de repente o cartão de memória não reconheceu, alguma coisa assim, você precisa formatar ele, formata o cartão de memória, formatando ele automaticamente, ele cria uma pastinha, né? Uma pastinha, e dentro dessa pastinha você coloca os ritmos, eles têm que estar lá dentro. Eu não testei, botando os ritmos fora dessa pastinha também, ele reconhece aqui, né? Mas provavelmente tem que fazer isso, né? Mas se você adquirir com a gente aqui, a gente manda um vídeo detalhado, explicando certinho, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau.